É cavaleiro, é cavaleiros do forró, com a pressão dessa sovona micro Se você está cansada dessa vida, chorarem vão porque não lhe quer bem Se seus olhos estão cansados, não encontram a saída, solidão anda perdida, dá saudade de alguém Se você quer ser feliz por toda a vida, e viver sorrindo à toa sem saber O que é dor e saudade, só trazer felicidade, e te ame do meu jeito, você jamais vai conhecer Liga pra mim, chama por mim, que eu tenho um paraíso pra te dar Não chore assim, diga que sim, que eu vou correndo de alma Liga pra mim, chama por mim, que eu tenho um paraíso pra te dar Não chore assim, diga que sim, que eu vou correndo de alma Se você está cansada dessa vida, chorarem vão porque não lhe quer bem Se seus olhos estão cansados, não encontram a saída, solidão anda perdida, dá saudade de alguém Se você quer ser feliz por toda a vida, e viver sorrindo à toa sem saber O que é dor e saudade, só trazer felicidade, e te ame do meu jeito, você jamais vai conhecer Liga pra mim, chama por mim, que eu tenho um paraíso pra te dar Não chore assim, diga que sim, que eu vou correndo de alma Liga pra mim, chama por mim, que eu tenho um paraíso pra te dar Não chore assim, diga que sim, que eu vou correndo de alma Vocês! Liga pra mim, chama por mim, que eu tenho um paraíso pra te dar De novo! Liga pra mim, que eu tenho um paraíso pra te dar Eu vou correndo de alma Liga pra mim, chama por mim, chama por mim, chama por mim